Nós estamos vivendo tempos muito sombrios, onde contar mentiras, criar factóides, fake news, compartilhar conhecimentos não científicos, não verdadeiros, está virando uma verdadeira epidemia. É uma coisa muito interessante isso, né? E naturalmente eu fico pensando como é que essa perspectiva de um contexto onde as pessoas estão sendo levadas a não ter mais esperança no próprio ser humano, contribui para que elas também deixem de ter esperanças nelas mesmas. Então como é que a gente pode reverter esse tipo de coisa? Como é que nós podemos transformar esses momentos sombrios, que já se repetiram na história e a gente está num momento, num momento assim, digamos, astrológico muito difícil, tem uma transição muito difícil? Como é que nós podemos aprender com isso de forma a evoluir? Então esse é o objetivo desse minuto quântico, despertar você para que se fortaleça interiormente. Busque autoconhecimento, estude, se aprofunde, não fique na superficialidade. Quanto mais a pessoa investe menos em si, quanto menos ela se conhece, quanto menos ela investe em conhecimentos elevados, ou seja, que elevem a sua vibração e conecta valores humanos perenes, menos ela é suscetível a ser manipulada. Então tenha muito cuidado, hoje a gente vive num momento de muitas manipulações através das mídias sociais, através da televisão, enfim, né? E isso requer a busca pelo aprimoramento humano. Então as tecnologias, a gente vive num mundo tecnológico, numa velocidade muito grande e que nos convida também a evoluir nessa perspectiva, né? Só que tem a tecnologia interior, essa tecnologia interior, ela não é reproduzível, né? Ela não é reproduzida pelas máquinas, porque tem a criatividade, porque tem o sentimento, tem as emoções, enfim, tem inúmeras variáveis, cada ser humano é uma complexidade em si, né? E nós precisamos estar num movimento de automotivação, de ativação da nossa esperança interior, ou seja, de ativação do nosso lado melhor, do nosso lado bom, ou seja, da nossa possibilidade de nos conectar ao nosso eu divino que possibilita que a gente seja também capaz de realizar os milagres, né? Então, hoje, é explicado cientificamente que está dentro do arcabuço do potencial humano. Então eu convido você a se fortalecer na esperança, né? A se fortalecer elevando a sua vibração, se conectando ao bom, ao belo, ao que transforma, né? Aprendendo a sonhar, sonha alto, né? E fazendo da sua transformação um mundo melhor em torno de você. Fortaleça-se sempre, acredite em você, você faz a diferença no mundo.